Gente, começando mais um vídeo de Horizons Chase Turbo apresentado por mim, Elias Cunha, seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like e se inscreva no canal bom, essa pista aqui, Pelourinho 3 voltas, 4 quilômetros pista curta, né? média, mais ou menos vou com esse carro aqui vamos lá Pelourinho vai vamos lá vamos lá vamos lá duas voltas fenomeno que bosta sexto quarto terceiro última volta primeiro colocado ah, nada a ver isso aí, fera nada a ver essa, fera primeiro 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 colocado brother vamos lá achei que tinha um troféu troféu que é dois décimos nem deu esse troféu achei que tivesse um troféu de dois décimos a diferença foi um décimo só não sei onde deu aí bom, tudo bem gente, obrigado por assistir deixe o comentário like, ative o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não estiver inscrito siga-me no twitter facebook e até o próximo vídeo abenço